Música Ao avistar um caso de afogamento, não tente nada heróico e chame o guarda-vidas. Isso pode ser feito até por telefone, ligando gratuitamente para 193, informando o local e o que está acontecendo. Caso em sua avaliação não haja tempo para guardar o socorro, procure alguém na praia ou próximo que possa ter experiência com o mar. Procure atirar algum material de flutuação para que a vítima tenha tempo de aguardar a chegada do guarda-vidas. Uma garrafa de refrigerante 2 litros com tampa, uma boia, uma prancha ou uma tampa de isopor podem auxiliar no socorro. Tenha sempre calma e peça calma também ao afogado. Essas são algumas dicas importantes na hora de socorrer a alguém que está se afogando. Voltamos amanhã com mais um Saúde e Bem-Estar da Unimed. Música 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 Música